E olha só, durante todo o programa você pode ligar e participar aqui conosco no 25341234, como fez a Dona Hélia, né Maria? Olá Neto, Dona Hélia já está na linha conosco. Dona Hélia já está no telefone para conversar conosco. Dona Hélia, tudo bem com a senhora? Graças a Deus, Neto. Ah, que bom. Com tudo aquele problema que eu tive, que eu já encontrei, né? Sim. Mas hoje, quando foi 12,50, eu fiquei tão contente, porque, contente eu e contente quem veio ao mundo hoje. Olha que maravilha! É, ora, vamos ver se eu fico felizinha. É um médico que se liga com o papai mais uma vez, né? E outro médico, eu sei o pai, então vamos ver se você sabe quem é. O outro médico? Quem será? Deixa eu ver. Puxa, é agora, é ginecologista? Ele não? Não, o médico é da circulação. Da circulação? É, e o outro médico é daquele que pega o neném, né? Oh, meu Deus do céu. E ele que pegou o neném, quem é aquele médico? Vamos ver. Médico de circulação? Não, doutor Pacheco, não é. Doutor Pacheco, Baldini. Baldini, é vascular, mas acho que não. Não conseguimos adivinhar, quem que é? Então, pode falar? Pode. Olha, o papai que ficou papai, né? Hoje, às 11h50, eu estive falando lá no centro cirúrgico. Certo. Veja bem a Hélia. Como a Hélia, quem é a Hélia, né? Então, ele já está sabendo, viu, Mônica? É. Olha, o doutor Daniel Duarte. Daniel? Ficou papai. Daniel Duarte ficou papai, olha que maravilha, hein? Priscila e a mãe. E a doutora e a mãe. A mãe e a doutora Priscila, a mulher, a esposa do doutor Daniel. Ó, então parabéns ao casal, hein? Parabéns ao casal, então, doutor Daniel. Parabéns, muito parabéns, meu abraço também. É isso mesmo. Eu fiquei muito feliz, muito feliz de ter recebido, eu, esse telefonema meu, no centro cirúrgico. Olha só, puxa a vida. Então, eu fiquei muito contente, estou contente, falei que eu ia participar hoje, para dar um parabéns outra vez para ele. Aham. E ele falou comigo do centro cirúrgico, e quem pegou o neném foi o doutor Ronaldo Gostino, é lógico. Sim, ele que fez, ele que fez o quadro. O médico, ele que é o nosso médico, o meu médico. É isso aí. Aquele que caiu do céu. E o outro que caiu do céu para mim, sabe quem? É o doutor Daniel Duarte. Por quê? Você lembra uma vez, Mônica, que ele veio aí, e eu falei que eu sofria da circulação? Sim. Na minha idade, eu achei que o médico não quis fazer no tempo, porque eu era bem mais nova. É. E ele falou, eu falei para ele, ele falou para mim assim, a senhora não vai ficar desprezada não, pode me procurar que eu vou atender a senhora com muito prazer. Ai, que merda de ele. Faz tempo. Faz tempo, ele fez o tratamento com a senhora. Faz tempo, mas logo, logo ele vai vir aí. É. E convida ele para mim, e convida o doutor Ronaldo Gostino, viu? Tá bom, estão convidados já para participar aqui do Piracicaba agora. Oi? Você sabe como que chama a menina? Como? Beatriz. Beatriz. Então, seja bem-vinda, Beatriz. É uma felicidade muito grande, né? Quando se tem aí um filho. É verdade. Então, parabéns ao casal aí. Então, pode falar lá no Hospital da Cana, que eles estão ouvindo, hein? Estão lá assistindo, né? Toda a equipe lá no Hospital da Cana. Eu parei que eu ia participar. Eles assistem, hein? E eu estou ouvindo vocês lá. Então, parabéns, né? Seja bem-vinda, Beatriz. É do licença até o teto. Todo mundo assiste lá, né? É do licença até o teto. Às vezes, todo mundo assiste a coral. É, o coral sempre assiste, sem dúvida. Então, tá bom. Obrigado, Vitor, por ter ligado, prestando homenagem. Fica com Deus. Amém, todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí, né? Reconhecimento como família mesmo. Essa relação é muito importante. É a relação humanizada, né? Tem aí um médico, tem a pessoa que o trata, né? Como amigo. É o trato humanizado. É isso que a gente espera, sem sobra de dúvida. É isso que o Hospital Fornecedores de Cana faz aqui. E que a gente consiga ver ainda mais casos como este, né? De trato humanizado, onde... A dona Elia, que sempre liga, agradecendo os atendimentos que ela tem recebido. E isso que é muito importante. É ver a população satisfeita mesmo com o atendimento. É isso que a gente preza também por essa qualidade. Legenda Adriana Zanotto